Você sabia que os porquinhos da Índia são capazes de emitir uma grande variedade de sons diferentes? Neste vídeo do Perito Animal, analisamos os sons mais comuns dos porquinhos da Índia e seus significados. Chiados agudos e altos Os assobios ou chiados muito agudos e constantes que o animal emite repetidamente e em alto volume são usados pelo porquinho da Índia para chamar a atenção de outro indivíduo, como seu tutor humano. Você pode ouvi-lo chiando assim quando ele te vê chegando em casa depois de algum tempo separados, quando quer brincar com você, ser abraçado ou quando está com fome. Tenha em mente que se os chiados forem mais altos que o normal, mais rápidos, e se o animal estiver muito nervoso ou agitado, é possível que algo o esteja assustando ou que esteja com algum tipo de dor. Chiados agudos e fracos Como os anteriores, mas com menos intensidade e muito rapidamente quando estão em grupo e se sentem fora de perigo. Acredita-se que seja uma forma de comunicação entre congêneres e, na maioria das vezes, denota um estado de tranquilidade e bem-estar. Também é comum que os porquinhos da Índia reproduzam esse som quando saem da gaiola para explorar um novo espaço ou andar livremente enquanto percorrem a casa. Grunir com vibração do corpo Os porquinhos da Índia emitem uma espécie de grunhido associado a uma leve vibração corporal. Em muitos casos, indica que o porquinho da Índia está assustado ou desconfortável. Agora, se a linguagem corporal e o comportamento do roedor nos dizem que ele está calmo e que se sente confortável em seu ambiente, é possível que ele também emita um grunhido ocasional, mais curto e de menor intensidade, com o qual não devemos nos preocupar. Ranger os dentes ou assobiar Se o porquinho da Índia começa a ranger os dentes movendo rapidamente a mandíbula inferior, não há dúvida de que está com raiva de alguma coisa. Normalmente, eles fazem esse som quando estão em seu território com outro porquinho da Índia que não conhecem ou com quem não tem um bom relacionamento, embora também possam fazê-lo se você fizer algo que os incomode. Se a ameaça continuar, o porquinho da Índia provavelmente vai começar a assobiar, abrindo a boca e mostrando os dentes. Chiurear Este som é muito confuso para quem o ouve, pois é surpreendentemente semelhante ao chiurear de um pássaro. Embora se acredite que esse som possa estar relacionado à chegada do cio das fêmeas e, portanto, à busca por um companheiro, ainda não está muito claro qual o seu significado, já que é muito incomum ouvir as fêmeas chiureando. Zumbido É um som muito semelhante ao rufar de tambores. Este ruído, em particular, é grave e profundo, e quando o porquinho da Índia o emite, todo o seu corpo vibra como se estivesse roncando. Neste caso, o roedor está indicando sua disponibilidade reprodutiva, ou seja, informa aos indivíduos em seu ambiente que está pronto para encontrar um parceiro e procriar. Se você adora os porquinhos da Índia, não perca este vídeo sobre as curiosidades sobre eles. Chutting Este término, em inglês, é para um ruído muito sutil e, geralmente, não é ouvido com muita frequência. Lembra muito o barulho que o sapo faz, só que menos intenso. Este som indica que o animal está relaxado, feliz, confortável e que confia no seu tutor e no ambiente que está. Por isso, é um dos sons com conotação mais positiva de todos os emitidos pelos porquinhos da Índia. No vídeo que deixamos acima, explicamos como saber se o porquinho da Índia te ama. Você também deve ter em mente que alguns sons, como tosse, espirros, respiração pesada ou gemidos, só aparecerão em situações específicas em que haja alguma patologia ou dor. Se ouvir estes ou outros sons estranhos, é fundamental que você vá a um centro veterinário, onde possam atender o roedor, avaliar o seu estado de saúde e prescrever o tratamento adequado para o caso. E se você quiser continuar aprendendo sobre os porquinhos da Índia, não perca a playlist que deixamos aqui para você. E conta para a gente, você mora com um porquinho da Índia? Até a próxima, peritos e peritas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho